Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tirolesa pra vocês brincar em casa, ó. Vocês vão pegar uma corda, ó, 6 metros, ó, dobrou ela no meio, fez um nozinho aqui na ponta, ó, pessoal. Ó, aí vocês vão dobrar ela de novo, ó. Dobrou, vai passar uma argola aqui na, ó, na dobra dela aqui, ó. Ó, vocês vão passar aqui, ó, pessoal, na criança. Ó, passou aqui, ó, passou duas pontas aqui dentro, ó, duas pontas aqui dentro, e as outras duas vai passar aqui dentro, ó, pessoal. Ó, passou aqui, ó. Ó, vocês vão vir atrás, ó, vira, minha filha, isso, vocês vão vir aqui atrás, ó, dobrou aqui, ó, ó, dobrou. Ó, na frente aqui, ó, ó. Aí vocês vão puxar aqui, ó. Puxou aqui pra ver onde tá o tamanho. Aí passou por dentro da argola, ó. Dentro da argola, ó. Aí vocês vão dar um nozinho aqui, ó. Ó. Vou dar um nozinho aqui, ó. Ó. Deu um nozinho, ó. Argola aqui, ó. Ó. Virou a cadeirinha, ó, pessoal. Ó. Virou a cadeirinha. Vem a roupinha por dentro, ó. Ó. Virou a cadeirinha certinha, ó, pessoal. Ó. Cadeirinha, ó. Ó, aqui é, ó. Cadeirinha, ó. Vem. Aí, pessoal. Agora o que vocês vão fazer, ó. Vocês vão amarrar, ó. A cordinha, ó. Um de um lado mais baixo, ó. Um lado mais baixo. Aí a ponta da corda, vocês vão passar dentro da argola, ó. E vai amarrar do outro lado, ó, pessoal. Ó. Faça a cabeça. Aí. Aí vocês vão amarrar do outro lado. Fica aqui, tamburitinho. Aí. Aí. Fica quietinho. Quietinho. Aí vocês vão vir, ó, pessoal. E vão amarrar aqui, ó. Ó. Pegou, ó. Vou amarrar aqui, ó. Ó. Aí vocês vão trazer, ó. Criança. Ó, pessoal. Ó. Vocês vão brincar, ó. 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 Aí quem solta, ó. Brincando em casa, tirou o livro, pessoal. Ó. 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 Você vai brincar em casa, pessoal. Quem gostou, dá um like e se inscreve no canal. Agora, como é que eu vou fazer tirolesa? Aí, ó. Como fazer uma tirolesa, galera. Ó. Aí você vai montar aqui. Na outra. Agora. Vai puxar esse negócio aqui. Agora. Ó. Viu, galera? Como brincar tirolesa em casa? Uhum. Ó. Ó, pessoal. Ó. Você marra a corda aqui, ó. No pilastro. Ó. A corda vem, vem. Você põe mais baixa do outro lado, ó. Ó. Põe mais baixa do outro lado. Agora vai, minha filha. Oi, gente. Hoje meu pai fez uma tirolesa. Eu nem sei falar, né? Então, eu só tenho que pisar nessas cadeirinhas. Vocês, vocês não, não caírem. Aí, gente. O que que vocês vai fazer? Vai, então, esse negócio aqui. Tá? E agora? E agora? Esses eses 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 eses. Obrigado.